Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no troféu para fazer o desafio das moedas duplas Então antes do vídeo começar, eu te desafio a deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo E bom, é o seguinte, hoje a gente vai fazer o desafio das moedas duplas, que as moedas duplas a gente não tem muito segredo não É só tipo moedas duplas mesmo e é isso aí né, tipo só comprar assim para a gente ganhar mais dinheiro Mas enfim, é isso, chega de enrolação e bora lá para as partidas Beleza pessoal, começou a partida, então vamos lá né, bora lá E olha só gente, minha nossa senhora, ai que esqueci que eu quero desafio minha nossa senhora Gente, a burrice da menina, a burrice da menina Beleza, eu comprei, comprei ó Então agora a gente vai receber mais do que a gente deveria receber normalmente né Que geralmente a gente recebe o que? 100 moedinhas quando passa o tower Gente, qual que é o nome do dinheiro do tower? Tipo, geralmente todos os outros jogos tem um nome né Meu Deus, como que eu tô caindo aqui gente? Minha nossa senhora, a burrice, a burrice da menina Mas enfim, ai tipo, todos os outros jogos geralmente tem um nome as moedas Sei lá, tipo, sei lá, esse símbolo aqui do tower não tem um nome gente, esse símbolo Tinha que ter um nome Ou tipo, é só sei lá, ah, só um símbolo, só um desenho Não, tem que ter um nome, entendeu? Tipo, todos os meus desenhos, por exemplo, eu coloco um nome Se eu tivesse que desenhar isso aqui, eu colocaria, sei lá, o nome de Truton, entendeu? Ai tipo, ai sei lá, passa A cada, sei lá, uma partida que você passa, você recebe Centro Tons, entendeu? Tipo isso, tower no frio não tem nome pra dinheiro Isso é muito triste Gente, vocês viram o que eu fiz? Minha nossa senhora, gente, tô até feliz aqui, ó Ok, 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 ok Pera, 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 pera Aqui, aqui Ó, tão passando Gente, eu tô comendo, sabe o que? Eu tava passando, né, no caso Eu tô comendo, sabe o que? Plutonita Exatamente, plutonita Plutonita Nossa, pra quem não sabe, o que eu acho bem difícil você saber Mas vamos supor que você não saiba Plutonita é um chiclete Ai tipo assim, ele é um chiclete meio azedinho, sabe? Nossa senhora, se você nunca comeu Experimenta, gente, é muito bom É muito bom Eu gosto Ai tipo, tem de vários sabores Tem... É... Tem o roxinho Eu gosto do roxinho Eu acho que... Eu não sei o sabor do roxo Mas ele é só roxo, né? Eu acho que de uva, sei lá Aí tem... É... O laranja de abóbora Ah não É que eles têm nome, gente Que plutonita é tipo um chicletinho de... Sei lá, parece chiclete de Halloween Do assim, de Halloween Ai tipo, cada um tem um nome Ai tipo assim O... Roxo, eu lembrei É... Acho que coisa de bruxa Alguma coisa assim Cabeça de bruxa Baba de bruxa Sei lá, cérebro de bruxa Alguma coisa de bruxa Tem bruxa no nome Que eu sei E eu cheguei no final A gente recebeu 300 Ao invés de... De receber... Qual que é o nome? Ao invés de receber 200, né? Porque como eu tenho o... Quase aqui, né? De humor das duplas A gente recebe mais Mas beleza Então vamos... Vamos pra próxima partida E agora eu vou colocar mais fácil Pra valer mais a pena, né? Obviamente Começou Vamos lá então Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Minha nossa Olha Ok Ai tipo assim Acho que... Gente, acho que o laranja Acho que o roxo que eu tava falando É baba de bruxa Alguma... É, deve ser baba de bruxa Certeza Quer dizer, certeza não é, né? Mas tipo Os meus instintos me dizem... Eu coloquei duas fases, tá? O laranja é... Acho que é cabeça de abóbora Cabeça de abóbora Aí... Tem... O... O outro também Calma aí, gente Deixa eu pesquisar É chiclete... Plutonita É baba de bruxa Eu falei que era... Falei que era baba de bruxa Eu tava certa Eu tava certa Ó Deixa eu... Tem vários sabores, gente Tem... Deixa eu ver Ah... Tem um que ele é... Abraço congelante Dentada ardente Língua ácida Cabeça de abóbora É isso mesmo Tava certa Eu estava certa Estava... Estava certa Falei que ele estava certa Mas enfim, gente É muito bom esse chiclete Recomendo É bom comprar A caixinha dele Que tipo... Aí... Eu não sei se vem só algum sabor Mas tipo... O que eu peguei Veio só um sabor, né? Que... Você compra assim Uma caixinha Aí... Ele vem 100 unidades 100 chicletes No caso, né? E... É tipo... 6 reais, gente Vale super a pena Super a pena É muito gostoso, gente Eu amo esse chiclete Minha nossa Meu preferido Sempre foi meu preferido, gente Desde que eu era pequenininha Muito bom, muito bom Mas enfim, gente Nossa Eu vou deixar vocês com fome Nesse vídeo, gente Daqui a pouco Eu vou deixar vocês com fome Mas enfim, ó Outra coisa Hoje eu fui no mercado, né? No mercado O que eu ia falar? Ah não, gente O que eu ia falar Não tem nada a ver com o mercado Mas hoje eu fui no mercado Enfim O que eu ia falar É que eu estou com muita vontade De comer, sabe o que? Banoff Banoff, gente Banoff E tipo assim Olha que eu nem gosto de banoff Mas tipo não é banoff Assim de Ah, tipo Que você pega assim no mercado Sabe? Não É aqueles banoff Tipo de confeitaria Sabe? Que ódio Que tipo O que você pega no mercado Ele é o que? Ele parece uma torta, né? O que eu estou com vontade? Não É O que eu estou com vontade É Um assim Que ele vem num potinho Aí eu acho que vem Creme por cima Sei lá, creme Aí Depois vem Acho que doce de leite Se eu não me engano É doce de leite Aí Depois É O que é amendo? Depois, gente Esqueci já Meu Deus Estou com Alzheimer Aí depois é banana Lembrei banana E por último é tipo Um Eu não sei explicar o que é aquilo não Gente Eu não sei o que é aquilo não Mas tipo É meio que uma Não é farofa Farofa no banoff Um Delícia Delícia Não sei o que é Mas é um negócio aí, né? Você coloca Aí tipo assim, gente Eu nem gosto de banoff Eu nunca gosto de banoff Na minha vida E eu estou com vontade De comer banoff Tipo Eu nem gosto de banoff Como assim? Como assim? Você não gosta de alguma coisa Você tem vontade de comer Essa coisa que você não gosta Não dá Não dá Não dá, gente Impossível 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 isso Como já se viu, gente Eu não gostar de banoff E estou com vontade De comer banoff Entendeu? É tipo ser vegano E ter vontade de comer carne Estou brincando Não menti Não menti Não menti É tipo isso, entendeu? É mais ou menos A mesma sensação É tipo isso Aí, gente Agora eu não sei o que fazer Entendeu? Porque eu estou com vontade De comer banoff Mas eu não gosto de banoff Mas eu provavelmente Vou comprar o banoff E vou comer o banoff Sem gostar de banoff Mas enfim, gente Sabe outra coisa? É que tipo assim Às vezes eu tenho Uma aspira com comida Tipo Eu estou Ah, sei lá Nossa Nossa Me bateu uma vontade De zona De comer, sei lá Frango a passarinho Frango a passarinho Que fala? É frango de passarinho Frango de passarinho Aham Certeza Frango de passarinho Não, gente Acho que é frango a passarinho Sei lá Sei lá Sei lá Aí eu estou com vontade De comer muito isso Aí tipo No outro dia eu vou lá E como E continuo com vontade Entendeu? Tipo Não faz sentido Eu sou assim Aí esses dias Eu estava com vontade De comer sabe o que? Frango a parmegiana Porque tipo Do nada me dá vontade De comer frango a parmegiana E é sempre frango a parmegiana Eu não sei porquê Eu nunca sei lá É batata esteada Não É frango a parmegiana sempre Não consigo entender Aí eu fui lá Minha mãe fez o frango a parmegiana Comi o frango a parmegiana Dois dias depois Eu estava com vontade De comer frango a parmegiana Aí esses dias Eu fui no shopping Comi o frango a parmegiana Isso foi tipo O que? Três, quatro dias E hoje eu estou com vontade De comer o que? Frango a parmegiana Eu não consigo me entender Eu não consigo me entender Aí tipo assim Hoje eu fui no mercado Agora sim Eu tenho história do mercado Eu fui no mercado Aí eu achei Aquelas caixinhas Sabe? Aquelas caixinhas Tipo sei lá Ah é mac and cheese Então Essas caixinhas Que vêm de comida pronta É tipo congelada Só você esquentar No microondas No forno Sei lá Não faz Aí eu fui lá E eu achei frango a parmegiana E tipo Eu lembro gente Que uma vez Há dois anos atrás Eu fui pra praia né Aí eu inclusive Fiz até um vlog Aqui de ano novo Aí eu fui lá pra praia E tal Aí a minha mãe Ela tinha comprado Esse frango a parmegiana E eu lembro como Ele era gostoso E toda vez Que me dão vontade Eu lembro desse Bendito frango a parmegiana Congelado Tipo você faz assim No microondas Leva o que? Dez, oito minutos Gente eu vou deixar Esse vídeo? Sério? Olha só Quatro minutos Eu não paro de cair Eu só cheguei Tipo na cozinha roxa Impossível Mas enfim Aí tipo Beleza né Aí eu achei ele Porque geralmente Eu não acho Nos mercados Que tem aqui Na minha cidade Tipo Ah esses Sem ser mercado grande Sabe Mercado tipo Sei lá Na esquina da sua casa Não vende Aí tipo A gente foi no mercado Eu achei Aí Eu fui lá E comprei O frango a parmegiana Comprei Tipo vale super a pena Porque ele vem dois Sabe Dois frangos a parmegiana Aí agora Eu não sei Se eu faço chocolate quente Ou frango a parmegiana Me desculpa Se eu deixei com vocês Com fome nesse vídeo Eu vou acabar esse vídeo Porque eu não aguento mais